Oiê gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, mas que vocês sempre pedem muito Sempre pedem muito pra eu mostrar mais sobre meu estilo de roupa, tudo mais, dar mais ideias de roupas que eu uso E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas roupas que chegaram pra mim lá da Urbanic Eu escolhi, mas assim, já faz um tempo, então eu não lembro direito o que eu pedi Então a gente vai abrir aqui esse pacote gigante, lindíssimo E vamos descobrir, eu vou montar looks aqui com as coisas que eu comprei pra vocês Pra aí dar de ideia pra vocês que gostam das roupas que eu uso e tudo mais Então é isso, antes de começar o vídeo não esqueça de se inscrever aqui embaixo De curtir muito o vídeo pra eu saber que você gostou Também não esqueça de me seguir lá no Insta, no TikTok e também siga a Urbanic Porque tem muita roupa legal no site deles e o Insta deles, eles estão sempre postando ideias Então é bem legal Então agora, vamos pro vídeo Gente, tá tipo pesado real Felicidade, né? Nossa, a gente só vai rezar pra não me cortar Porque é a minha cara Isso aqui, minha felicidade Nossa, vem muito bem embalado Muito bem Ui, já tô vendo, acho que eu vou jogar aqui Balancei em vocês Vou jogar aqui Deixa eu me desfocar aqui com tanto... Gente Tô feliz, calma aí Veio com uma cartinha com o meu nome lindíssimo aqui Urbanic Ah! O preço das roupas O preço das roupas já são super em conta Mas eu quis comprar uma roupa de academia Pra gente ver Ai, que maneiro isso aqui, ó Aqueles... Nossa, isso daqui pra quando vai viajar Esses sacos assim, ó É tudo Então você bota as roupas aqui arrumadinhas e você só pega daqui Comprei um conjunto que eu achei muito lindo Que é esse aqui Ele é um croppedzinho Nossa, gente Que tecido maravilhoso Vocês não tão entendendo, ó Esse croppedzinho Ele é assim, ó E... Nossa Eu tô chocada com o tecido, gente Ele é bem grosso É muito bom Esse daqui, gente Eu peguei no tamanho S Eu acho que o S era o menor Eu acho que é o que vai dar melhor em mim Mas já vamos trocar? Eu não vou botar a roupa... As roupas agora, não Eu vou botar... Vai tá aparecendo aqui direto pra vocês a roupa Só que eu vou trocar pra continuar o vídeo com... Com esse cropped Porque eu achei maravilhoso Peraí Gente Eu estou assim Pasmo com a qualidade Vocês não tão entendendo Eu tô muito pasmo com a qualidade É muito confortável É lindo Já comecei amando Aí Parte de cima é essa daqui Tem a legging Gente Eu tô muito chocada com o tecido Tipo, de verdade É uma legging Linda Da mesma cor É um conjunto Esse Cara Tô muito chocada Ela é zero transparente Pelo menos é o que aparenta aqui Mas no corpo a gente vai ver Próximo Vou pra um próximo Que também é um conjunto Que eu comprei Que eu fiquei enlouquecida Quando eu vi Fiquei muito enlouquecida no cropped Porque tem aqui Que é um Também tem o mesmo saquinho Tá, gente Todas as roupas Vêm nesse saquinho Inclusive Lock Eu amei É Estava louca Que é um Um blazer Só que tipo Meio croppedzinho Não é tão grande E eu amei E é nesse tom Meio nude Gente Estou feita Ele é lindo demais É conjunto Tanto porque ele tem A calça Junto com ele Aquela calça Meio estilo Ó Flair Se não me engano Que é meio Meio aberto Aqui, né Vai abrindo E eu achei linda demais, gente Eu amo esse estilo De calça Achei o tecido Muito, muito, muito bom Linda a cor E esse daqui Gente, eu amei Eu amei Vocês não estão entendendo Esse daqui eu comprei Em qual tamanho? Que nem eu sei Tamanho S também Eu acho que a maioria Das roupas eu peguei No tamanho S Mas a gente vai ver Linda, né, gente O vestido também Pra gente ver Como é que fica no corpo Eu quis, tipo Realmente testar um pouquinho De tudo que tem no site Pra poder dar um feedback Pra vocês Nossa, eu amei O tecido Vem com um negócio Aqui Todo escrito Urbanic Nossa Que tecido maravilhoso É um vestido preto Tipo tubinho Super básico Que eu não tenho É longo E eu tava querendo Um vestido longo Por isso E, nossa Ele é muito lindo Ele é básico Preto Ai, eu já quero botar no corpo E ele tem uma fenda Aqui Olha Ele tem uma fenda lindíssima Tô louca pra experimentar ele Ele é básico, gente É isso É fininho aqui Ele também eu acho que é S Ou XS É um dos dois É XS Eu acho que ele vai ficar lindo Ele é básico Tava doida Tava doida por um vestido preto básico Assim Próxima É uma jaqueta Que eu peguei Que eu fiquei alucinada Não, mentira Vou Vamos na calça, gente Primeiro Que eu acho que é a jaqueta Que eu mais tô doida Pra ver Nossa Que calça perfeita Eu peguei a calça no tamanho XS também Eu achei que tem bastante variedade de tamanho, gente Tanto pra quem é bem magrinha Quanto pra quem veste tamanhos maiores E ela Ela é meio diferente Por isso que eu amei demais ela Pra dentro Que tem um botãozinho aqui Que a gente vai fechar A gente fecha essa parte aqui E a outra normal Aí fica assim Ai, sei lá Eu sei que eu achei lindo Amei o tecido Ele é num jeans mais claro Eu não tenho nenhuma calça nesse tom de jeans E é isso E para o último Que eu estava doidíssima Pra experimentar Experimentar não É pra ver Uh, eu amei Eu peguei essa jaqueta Num tamanho maior Eu peguei no tamanho M Porque eu queria Porque eu queria que ela ficasse maior mesmo É Vou pegar um papelinho aqui no meio Olhem só Eu Vou ser bem sincera Depois Em falar o porquê Que eu escolhi ela Ela Eu não sei qual que é esse dano Mas Enfim Ela é assim Preta Como se fosse de couro Então num couro E eu só comprei ela Ela é nesse estilo Ela tem um botãozinho aqui Ela fica grandona Vou botar Teve uma live Que eu vi o Junko Com uma jaqueta parecida com essa Quando eu vi no site Eu falei Meu Deus Eu preciso Aí eu comprei Porque Arme é assim Então eu vou pôr Tchau, tchau.